Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo, desejar-lhe uma vez mais as maiores felicidades na difícil gestão deste lugar. Evidentemente que a nós o que é que nos importa neste momento? Fundamentalmente esclarecer dúvidas em função de hipotéticos problemas. Nós, de um modo geral, apreciamos a ação que a ICEP tem desenvolvido e não é de hoje, é desde há muito tempo. Evidentemente que há aqui algumas dúvidas, algumas questões. Nós temos, sempre tivemos e continuamos a ter uma dependência muito grande em relação aos mercados europeus, quer na ótica das exportações, quer na ótica da captação de investimento estrangeiro. É normal, é assim mesmo, não deixará de ser assim. Ora bem, em qualquer caso nós temos sido confrontados com um conjunto de notícias que fazem adivinhar alguns problemas no crescimento da Europa. Anúncio de crescimento das taxas de juros, declarações recentes do Comissário Dombrowski. Poderemos vir a ter problemas mesmo em termos de eventual redução de investimentos, alterações na estratégia do Banco Central Europeu na aquisição da dívida dos Estados. Ora bem, isto significa que podemos vir a ter, uma vez mais, isto já aconteceu, mais que uma vez, problemas exatamente na captação de investimentos e na relação económica com os países europeus. E agora aqui a questão é como é que nós nos posicionamos em relação aos restantes países. Sejam eles economias emergentes ou não, hoje há economias que são efetivamente já autênticos, polos alternativos à Europa. Desde logo gostava de saber como é que a ICEP encara neste momento as nossas relações económicas com a Venezuela, com a Angola, com o Moçambique e com o Brasil. Tendo em consideração que são economias que estão a passar por situações, diria, genericamente delicadas, embora cada uma delas tem as suas naturais especificidades. Em todos estes casos, estamos a falar de países com os quais nós temos uma relação de grande proximidade e uma relação económica até, aliás, bem forte, sobretudo em determinados momentos da nossa história. Gostaria também de que me qualificasse, de alguma forma caracterizasse neste momento, a evolução que se perspectiva para a nossa presença noutro tipo de mercados, como a China, como a Índia e como a própria Rússia. O Sr. Dr. já referiu que relativamente à China está prevista a criação de mais um ponto, de, presumo, mais uma delegação, um ponto de ação da ICEP. Eu não deixo de recordar aqui sempre que o Consulado-Geral de Cantão está criado há vários anos já, desde o antigo governo, e a verdade é que até ao momento nem foi aberto, nem foi sequer constituído com um titular efetivo, com uma presença efetiva no terreno, num posto determinado, e não sei sequer se será essa a opção da ICEP para a futura localização de mais uma delegação. E, finalmente, gostaria também que me dissesse como é que se considera que o número de presenças, em termos de delegações ou de escritórios, da agência na América do Norte é satisfatória, porque, como o Sr. Dr. sabe, nós temos quatro pontos da ICEP na América do Norte, Toronto, Nova Iorque, São Francisco e a Cidade do México. Ora, comparando isto, quer com a Europa, ou mesmo com a África, ou com a Ásia, efetivamente é uma comparação absolutamente ridícula, sabemos todos, o que se passa em vários estados da América do Norte, quer dos Estados Unidos, quer no Canadá, quer no próprio México, e, evidentemente, parecer-me-ia, quando o Sr. Dr. referiu há pouco, a rede teria de crescer, parecer-me-ia razoável também que crescesse nesta região, considerando o seu dinamismo económico, considerando que, efetivamente, é, talvez, o bloco económico mais fiável que temos em todo o mundo. Bom, este é o primeiro nível de questões. Portanto, como evoluirá a rede? Que respostas é que a ICEP pretende dar nesses países? Segunda questão, uma questão mais política, o Sr. Dr. referiu, e bem, que há perspectivas de crescimento significativo de um conjunto de projetos, nomeadamente baseados em investimento direto estrangeiro, cerca de 70%. Isto, para nós, é um íngeno de satisfação, porque é a continuação da política que nós desenvolvemos. A questão que eu lhe coloco é esta, como é que perspectiva que esse investimento poderá evoluir, se houver alterações ao de nossa legislação laboral. Se se concretizarem algumas alterações que são, nomeadamente, defendidas na Assembleia da República, por partidos que fazem parte da aliança parlamentar que hoje apoia o Governo. A segunda questão, a terceira questão, o tempo que penso... A terceira questão... Por distração minha, o Sr. está a gozar de um grande prémio, uma grande bonificação em termos de tempo. Vou terminar, Sr. Presidente, com apenas mais uma questão, mais uma dúvida. A internacionalização da nossa economia será feita também, de acordo com aquilo que o Sr. Acaba de referir, num conjunto de países, chamados de País de CPLP, em que o Sr. Considerou que são mesmo eleitos como mulam esta ação de internacionalização, estas ações de internacionalização e a relação econômica com estes países, com a nossa política de cooperação. considerando que o Ministério dos Jogos Estrangeiros tem vindo, de alguma forma, a reduzir a nossa intervenção em sede política de ajuda ao desenvolvimento e de cooperação em geral, exatamente nos países de CPLP, exatamente nos países de língua portuguesa, em detrimento de outros. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Toro, faz favor.